Entrou em minha vida Encontrei a paz que tanto precisava Descobri o amor que muito almejava Já não posso descrever, então só vou agradecer Com meu louvor, pois tu és o meu Senhor Passei por aflições, sofri perseguições Mas Cristo veio socorrer a mim Morreu em uma cruz pra minha alma redimir Pois me ama e me aceita bem assim Encontrei a paz que tanto precisava Descobri o amor que muito almejava Já não posso descrever, então só vou agradecer Com meu louvor, pois tu és o meu Senhor Se entregou e morreu numa cruz meu Salvador Pra salvar um pecador como eu Já não posso agradecer este seu imenso amor Louvarei, louvarei, louvarei Encontrei a paz que tanto precisava Descobri o amor que muito almejava Já não posso descrever, então só vou agradecer Com meu louvor, pois tu és o meu Senhor Só vou agradecer, só quero agradecer Só vou agradecer ao meu Senhor Só vou agradecer, só quero agradecer Só vou agradecer ao meu Senhor Amém